E aí pessoal, vou pegar um vídeo aqui porque eu vou baixar um outro aplicativo de gravar agora porque desculpe que o Mobility não é relacionado agora mas só lá na verdade Joaquim, especial fight de novo, eu resolvi gente aquele problema do meu, da minha compra sendo hackeada Então, vamos continuando aqui, eu vou ver se esse vídeo bate Se esse vídeo bateu 10 ou com a pasta de mil likes, eu posso fazer uma parte do meu vídeo Ou se vocês quiserem, se o vídeo bateu 2 mil likes, eu posso fazer um vídeo completo de todas as partes Se vocês quiserem, se vocês quiserem, eu posso, ou se vocês quiserem, eu posso procurar aqui no Google Como resolver problemas da sua conta e como resolver problemas da sua internet Deixa eu ver, fica bom Então pessoal Então pessoal Vamos brincando aqui Vamos brincando aqui Vamos brincar aqui Vamos brincar aqui Vamos brincar com a Capirá Vamos brincar aqui Aqui, eu vou deixar oaso Ajuda Lila Estrela Pronto. Não deu tempo. É só essa partida não vai eu, viu? Tá aqui o meu nome. Esse nome que apareceu aqui, Best Block Spike YouTube, é o meu nome mesmo no Block Spike, até porque, no Youtube, é um jogo que eu mais gosto de assistir. E os sangasalos são bem parecidos com alguns. Alguns jogos são relacionados a eles. Ó, aqui temos a TMP, que é a metalha agora comigo, por cento de sagrado. Mas eu vou comprar a MP 47. Então, pessoal, o comentador, como funciona o jogo? Como você joga nesse modo? Eu vou dar umas bitas de alguns modos, pra ver se você joga nesse jogo. Converta aqui. Ó, se é ó, é a mesma coisa se você joga com um analógico, move a tela, se você joga na tela assim, ó. Então, mãe, me reclamo, porque meu, é porque eu quero baixar um outro aplicativo, que, falar que se você baixar um aplicativo, um aplicativo, um aplicativo, muito melhor, você pode, se eu soar bem rápido, e se eu soar bem rápido, e se eu soar bem rápido, eu nunca vou sair dali. Então, pessoal, vamos lá. Agora, o problema é cada um vídeo, se você pergunte, não tem de novo, viu? Se você se inscreve na postagem dos vídeos aqui, de patinhas online. Só se o vídeo bater... Quem é que isso vai? Ai, quem é que isso vai, tá bom, né? Claro. Vamos lá. Ó. Tá? minha caramba, gente. Minha skin de caramba, gente. Aí, na verdade, eu já tive ela aqui sem a skin. Qual que é a minha skin? Se vocês gostam da caramba, aí que eu tenho... O maior examen que vocês vão... Vai ter o maior tarma aqui que vocês vão gostar, aqui, sabe? Ela, aqui, ó. Com a skin. Olha essa skin daí, gente. O nome da skin são em inglês, mas eu tava gostando pra vocês. Essa aqui é a spoolie. spoolie. Essa aqui é a camuflada da MP7A1. Então... Pera aí. Pessoal, quando for... Deixa eu ver aqui. Doze aqui... Eu tenho três. Doze e quatro. Eu vou ter que ir pra escola. E... Como é que é louca? Porque eu tenho três anos. Pessoal, se for um pedaço, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho 15 anos. Na verdade, eu vou aceler um pouco, né? Já não. É sete, sete anos. Mas só se preocupa, já que eu peco de caminamentos escuros. Eu peco de caminamentos escuros, gente. Não se preocupa nada. Já com o sétimo ano do... Não... Do... Já com o... Terceiro ano do ensino médio. É o último ano do grupo que eu não falo. Também com as escuros. E eu posso mostrar um vídeo pra vocês. Se esse quiser. Se esse quiser bater. Ó... Mapes com referência dos jogos. O que eu fiz, gente? Lembra... Que jogo? CSGO e... Blockstar. Blockstar quem? Deixa eu ver se o mapa é bem parecido. Acho que as coisas da parede não é bem parecidas, não. O mapa é igual. O Blockstar aqui. Mas não... O Blockstar não tem essas cajas. Só tem... Essa aqui, ó. Então... Deixa eu te perguntar. Porque... E... Como... 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 De crédito. Eu acho que isso é de cartão. Eu sei... Baixei a... De... 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 De ganhar crédito. E... Seu crédito vai estar salvo. No... Na 3ª escala. Só se vocês estiverem ouvindo alguns sons aí atrás também. Não é eu. É meu irmão aqui. Então... Esse jogo, gente. Eu na verdade estou jogando com boot. Que... Ó... Isso aqui é um boot. O boot fica apagado no mesmo lugar onde... Só porque você não sabe o que é só boot. A opção boot é o... O jogador boot. É um jogador que fica apagado no mesmo lugar. É tipo aquel. Tipo esses três. Então. Há uma opção onde você mata seus amigos. Mas nunca faça isso. Se você pede dinheiro. Cada vez que você marca seu amigo. Então pessoal. Morri porque. Não mais. Eu ganhei. Se eu morrer eu ganho. Vamos... Reiniciar aqui gente. Então. Essa aqui. Como eu falo lá. Esquimco. Como eu falo da... Essa aqui é a dóbula. Pessoal. Se você quiser. Eu posso cair um vídeo aqui de... Poscação de vídeo aqui de... Coisa. De... Coisa. De... Céssicas. Suas. Ah. Só ainda não tem roupa abruma gente. Mas. Se você deixar lá. Eu posso comprar um notebook. Lá de... Esquimco. 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 Deixa eu comprar esse. No outro carro. Do vídeo de SESGO. Então. Vamos lá. Lá de... Fui. Vamos... Para passar uma fatiga. Que as fatigas já estão um pouquinho de baixo. O que você... Pessoal agora. Deixa eu ver qual que é somente. Dá para eu fazer vídeo até o domingo no carro. Deixa eu ver o que que é agora. E fui. Fui.